Essa operação, ela cumpriu alguns 14 mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, além de diversas ordens de suspensão de função pública, proibição de acesso a órgãos públicos, indisponibilidade de bens e outras medidas cautelares, que foram cumpridas em Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto e Jiparaná. Uma operação do Ministério Público, do CAEX e GAECO, com apoio da promotoria do urbanismo, da promotoria da saúde, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, através da COE e do Tribunal de Contas. Nós estávamos há cerca de sete meses acompanhando a movimentação, acompanhando o desenvolvimento das atividades dessa organização criminosa, que se instalou no poder público e praticou diversos crimes. Inúmeros crimes foram praticados, desde falsidade ideológica, fraude à licitação, peculato, documento falso, lavagem de dinheiro, vários outros crimes foram praticados por essa organização. Nós fizemos o acompanhamento, fizemos as investigações, as investigações caminharam, apontaram quem eram os responsáveis pelo esquema que estava montado, e esse particularmente de respeito à obra conhecida como o novo espaço alternativo, uma obra do DR que foi terceirizado para uma empresa, uma empresa que está sob investigação, e em razão das provas que foram levantadas, em razão do que foi levantado nas investigações, pedimos as medidas cautelares para fazer cessar a atividade dessa organização criminosa. Os 14 mandados de prisão já foram cumpridos, alguns dos que foram presos estão aqui do Ministério Público prestando depoimento, todos serão ouvidos aqui, mas não todos hoje, uma parte deles já estão no presídio e virão ao longo do final de semana, ao longo da semana que vem, para serem ouvidos. O importante é que trata de prisões preventivas e não prisões temporárias, e os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça. Os nomes, nós ainda, agora não posso dizer qual a lista completa, porque ainda está sob sigilo, o sigilo da investigação não foi levantado, existem ainda medidas em andamento, existem investigações em andamento, e isso nos obriga a ter uma certa cautela para revelar maiores detalhes dessa organização criminosa. Mas o que podemos já adiantar é que essa organização criminosa, ela estava atuando de uma forma específica na obra do espaço alternativo, aquela obra que é do governo do Estado e foi terceirizada pelo DR para uma outra empresa. Então, essa organização do Estado, nesse momento, ela está neutralizada, e os responsáveis, aqueles em que a investigação apontou como responsáveis pelas condutas delituosas, estão presas por ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Nós queremos aproveitar essa oportunidade, senhores, e para ressaltar que, em hipótese alguma, deflagrar operações, ter que prender pessoas é motivo de satisfação, muito pelo contrário, muito pelo contrário, é motivo de angústia, de tristeza, mas é o dever, há de ser feito. Bom seria que não precisássemos fazer, bom seria que não fizéssemos porque não haveria necessidade, bom seria que todos tivessem o zelo necessário, o respeito necessário com a coisa pública. Mas, lamentavelmente, isso não ocorre. No Brasil, mais de 100 bilhões de reais são desviados por ano pela corrupção. Cerca de 2,3% do PIB brasileiro é desviado anualmente pela corrupção. O que se gasta com a corrupção, o que a corrupção desvia dos corpos públicos, representa quatro vezes o que se gasta com o Bolsa Família. São 100 bilhões de reais. Então, nós estamos cumprindo o nosso dever. Por mais amargo que seja, nós vamos continuar cumprindo o nosso dever. E o nosso dever é zelar pela coisa pública. O nosso dever é fazer a defesa do erário, é defender o recurso público, afastando os ímprobos, os malfeitores dos recursos públicos da atuação. E nós vamos continuar fazendo isso. Quando se deflagra uma operação como essa, toda essa análise passa pelo crivo de inúmeras pessoas, até que se chegue à conclusão de que é o momento de fazer essa deflagração. Os policiais, eles vêm para o momento da execução. Mas o acompanhamento, a polícia civil trabalhou conosco, nós temos policiais civis atuando no GAECO, atuando no CAEX. Essas investigações têm muito material, material de acompanhamento. A prova é farta. E, no momento oportuno, as ações penais serão ajuizadas dentro do menor espaço de tempo possível. E essas provas serão de acesso livre a toda a imprensa. Neste momento, eu peço desculpas por não poder entrar em maiores detalhes de como efetivamente ela funcionava. Mas o que posso adiantar, como já dito, é que havia fraude, houve fraude na licitação, houve fraude na constituição dessas empresas que executavam aquela obra. Houve uso de documento falso, houve peculato, houve falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Esses crimes, dentre outros, foram os crimes que a investigação revelou como que estavam sendo praticados por essa organização criminosa. Então, nós hoje deflagramos esta operação e vamos continuar fazendo este trabalho. A questão do governador, não entrarei em detalhes, mas apenas para deixar certo. Quem investiga o governador criminalmente é o STJ. Então, qualquer investigação que envolva o senhor governador do Estado, a atribuição é do STJ e, por consequentemente, da PGR. Mas o senhor poderia adiantar se houve alguma doação dessa empresa para a campanha eleitoral? No momento, no momento, eu não posso entrar nesses detalhes. No momento, eu não posso entrar nesses detalhes. Está sendo feita análise bancária, está sendo feito cruzamento de informações. Então, muito material está apreendido, muito material ainda está sendo apreendido, ainda está vindo para cá. Então, esses cruzamentos, essas análises bancárias, isso nós vamos falar para os senhores no momento oportuno. Quando as ações começarem a ser propostas, aí haverá o deslite. O que nós podemos já adiantar, que o que se tem é que a obra estava com preço acima do que deveria estar. Isso é fato. O senhor poderia individualizar para a gente as condutas dos dois expoentes dessa operação, Lúcio Moschini e o prefeito lá de Ouro Preto, Alex Testoni? Eu posso falar a vocês que a conduta deles, levantada através das investigações, nos deu a segurança para pedirmos as medidas cautelares que foram pedidas. E foram robustas o suficiente a ponto de convencer o Tribunal de Justiça que aquelas medidas que foram pedidas eram, de fato, necessárias e foram implementadas. Então, havia... E qual presídio? Eles estão em vários presídios. Quando nós pedimos as prisões, nós já pedimos para que o juiz decretasse aonde eles deveriam ficar. O bom de estar vivenciando essas experiências é que nós vamos aprendendo com elas. Então, para que não ocorresse o que ocorreu muito recentemente, quando nós pedimos as prisões, já pedimos ao desembargador que determinasse aonde eles ficariam e que lá só podem sair por ordem judicial. Então, cada um já foi... Na ordem de prisão, já foi determinado aonde ele deveria ficar à disposição da Justiça. Os nomes dos presos, como ainda a investigação está, com o manto do sigilo judicial, nós não poderemos falar os nomes. Mas, seguramente, esses que estão faltando são os policiais militares. São quatro policiais militares. Qual era a participação? Esses policiais militares... Esses policiais militares, eles atuavam numa assessoria militar que foi instituída na Prefeitura de Ouro Prito do Oeste. Então, eles estavam lotados nessa assessoria militar e lá estavam fazendo trabalhos que não são trabalhos da atribuição constitucional da Polícia Militar. Agora, como eu lhe disse, estamos ainda fazendo. Ainda existem equipes trabalhando. Pode ser que, ao final, quando o relatório final seja apresentado, tenhamos surpresa. Mas as diligências ainda estão em andamento. Nós aguardamos. Pode ser que agora desenrolar as investigações com o material que está sendo apreendido. Pode ser que nos autorize a pedir novas prisões. Mas, no momento, apenas esses 14. O que pode acontecer é que, nas buscas que estão sendo realizadas pela PRF, pode ser, pode estar no campo das hipóteses, pode ser que algum instrumento de uso proibido, algum produto ilícito seja encontrado. Aí, a Polícia Rodoviária Federal daria o flagrante em razão daquela conduta. Mas, como consequência do que estava sendo feito. Mas, pedimos a prisão dos 14. E esses 14 já foram presos. Como fica a situação jurídica do Múcio Moschini? O processo só para o STF depois da... Da diplomação. Depois da diplomação, a parte dele só para o STF. Depois da diplomação. Mas, hoje, ele tem que fora o delegado? Não, não tem. Tanto é, tanto é que está pronto. O que vai ficar preso? É preso. É. Foi dia 17. Isso. Dia 17, ele permanecendo preso, não havendo nenhuma causa de revogação da prisão preventiva dele, a diplomação dele ocorrerá com ele ergastulado. E, desculpe se não conseguimos ser mais claros. Muito obrigado.